Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher. Meu nome é Hélio, do Campamento Maria da Concepção. Esse feijão aqui é colhido aqui que nós plantamos. Foi colhido ontem à tarde, feijão novo. É feijão para ser comido imediatamente e colocado para secar. E produzido sem agrotóxicos? Produzido sem agrotóxicos, só com recursos da natureza, recursos verdes. Alimento saudável? Alimento saudável produzido aqui no Campamento Maria da Concepção. Um fortinho de lima, na fila do porto. E por que você está fazendo questão de carregar essas duas mandiocas aí no ombro? Porque eu gosto da natureza, viver do alimento próprio da terra. Então o juiz não pode mandar despejar o povo aqui não? Nós precisamos de terra e água para nós superviver e manter nossos filhos e nossos netos. Chegando aqui o juiz Walter, da Vara Agrária do Tribunal de Minas, para fazer inspeção aqui no acampamento. Esportado por muitos policiais. Juiz da Vara Agrária do Tribunal de Minas, 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 A juventude é... Pobre o barril, pobre o barril, pobre o barril. Marielle vive. Só sai, só sai reformatária, com a aliança camponese operária. Nossa primeira tarefa é de cunhada. Visita do juiz da Vara Agrária, doutor Walter da Vara Agrária, Tribunal de Justiça de Minas, passando aqui ao lado da horta agroecológica comunitária. Tem ainda o jato de manga produzindo algumas coisas, mas é uma ocupação nova que está se consolidando no período das frutíferas. E a cultura aqui é para consumo ou é para venda também? Aqui tem a cultura para a produção de subsistência, da produção própria, para consumo, para vendas e também para... Por exemplo, a quantidade de feijão e milho que se produz aqui é muito alta para ser consumido aqui, então é vendido para fora. E é um feijão... A venda é de forma individual, cada um vende o seu ou junto em forma de... Tem das duas formas. As famílias são autônomas de decidir como é que elas vão vender a sua produção. Seja de forma cooperada ou ela pegar o seu saco de feijão e sair para vender. Isso é autonomia da família. Lógico que a gente trabalha com o incentivo da cooperação, que a gente consegue melhor qualidade no preço e a melhor forma de vender também. Mas a família pode decidir o que ela vai fazer. A venda conjunta geralmente é feita para quê? Venda conjunta. Tem alguém que compra, já tem um comprador... Leva inclusive para o armazém do campo em Belo Horizonte, né? Tem, a gente tem várias formas. Tem cooperativas que compram de nós. Tem mercados, tem varejão, sacolão. Tem pessoas que vêm aqui com carro, que vendem na rua, vêm comprar verdura. A forma de comercialização, ela tem que ser ampla. Ela não pode ser unitária, né? Então, a melhor forma que tiver de vender... Não tem uma gota de veneno nesse lugar. Então, tudo que é vendido aqui, as pessoas podem ter a confiança de consumo e tudo. Essas ruas todas foram vocês que abriram? Sim, na verdade isso aqui era tudo trinheiro de gado, né? Tá. Aqui, quando nós entramos aqui, não tinha mato, não tinha nada. Era um pasto abandonado, puro carrapato. E nem era o próprio Eike Batista que tinha esses animais aqui. Eram pessoas... Na verdade, tinha muito cavalo que era pego na BR pela autopista e soltava aqui, né? Crianças morando aqui? Crianças morando, estudo no município ao lado ali... Não, no bairro ao lado ali, Santa Terezinha. Como é que é o transporte? O município vem buscar? O município vem buscar. Buscando a porta. Tá. Mas teve luta para garantir isso. Nove meses sem escola e sem transporte. E a água? A água também é a carotação de fonte. Bomba? Bombeia ali do rio ou não? Gravidade. Tá. Tem uma nascentes, né? São várias nascentes. Sim. Aqui nós temos três nascentes. E mais a nascentes central. Uma coisa que eu queria mostrar, que eu acho que aqui igual seria possível, é as áreas coletivas de produção. Lá, são todas as áreas coletivas das famílias, fora o que elas produzem nos quizás. Ali tem milho, tem feijão, tem mandioca, batata doce, melancia, o que tiver que se pensar. Doutor Valter, é uma fazenda que estava totalmente abandonada, né? Então não estava cumprindo a função social, improdutiva, né? Mas o povo sem salva, sem educação. São quietos, novos e sinceros. Visando firme, sem pedir nenhum segredo. Participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Pois sem mulher a luta vai pela metade. Participando sem medo de ser mulher. Fortalecendo movimentos populares. Participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher.